A cor do mês de dezembro é o laranja. O motivo é a conscientização da população sobre o câncer de pele. Nessa perspectiva, a Sociedade Brasileira de Dermatologia organiza neste mês a campanha para diminuir os casos da doença por todo o Brasil. O verão ainda nem chegou, mas o calor já está forte em toda a cidade. Por esse motivo, a campanha Dezembro Laranja alerta a população sobre os riscos da exposição aos raios solares. A dermatologista Maria do Carmo explica como se prevenir durante essa época. Evitar a exposição entre 10 e 15 horas, que é a radiação mais importante para o desenvolvimento do câncer da pele. Usar protetores físicos e químicos, que são os filtros solares, os protetores solares. Usar chapéu, usar boné, usar roupas e o máximo possível cobrir as áreas do corpo. E se você vai para uma exposição, a aplicação do protetor tem que ser pelo menos meia hora a uma hora antes. Reaplicar a cada duas horas esse protetor, principalmente se estiver suando muito ou se estiver se banhando em imersão, reaplicar antes. E também ter o cuidado de procurar sombras nesse horário de pico. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra 135 mil novos casos da doença por ano. E para você ter uma ideia, 25% dos diagnósticos são de câncer de pele. Além disso, a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer estima que os 985 casos de câncer de pele no Estado em 2015 dobrem neste ano. Para melhorar esses números, a conscientização das pessoas é crucial. Os vendedores Nelson e Charles sabem disso. O câncer de pele é o de maior incidência na população brasileira. Para não sofrer com esse mal, as pessoas têm que ter atenção aos possíveis sintomas da doença. Ferimentos em áreas expostas que não cicatrizem. Normalmente o câncer de pele começa com uma lesão muito simples. É uma pequena... as pessoas chamam de uma pequena espinha que não cicatriza. Ela vai crescendo lentamente até se ficar maior e ter os problemas gerais do câncer de pele. E qual é a hora de procurar um médico? Eu acho que a hora é sempre quando você sabe que tem uma pele mais clara. Ou quando, mesmo que não tenha uma pele tão clara, mas que tem trabalhos como bugueiros, como vendedores ambulantes, como vendedores eventuais que vão de casa em casa, carteiros, agricultores, feirantes. Pessoas que têm um trabalho mais em áreas abertas, professores de educação física de áreas abertas e que ainda não têm. O ideal é vir antes de ter o câncer de pele para receber as orientações de como cuidar da pele. A prevenção ainda é a melhor saída. E o protetor solar é o maior aliado das mães na hora da praia. Protetor solar. Os protetor passam em mim, neles e no pai deles também.